Papai Noel está aqui no Quintina Automóveis, no Vila Nova, na 15 de novembro, porque Quintina Automóveis preparou para esta semana um pacote de ofertas imbatíveis. Bom dia, Rosane! Bom dia, Fábio! Sempre ofertas excelentes para os nossos clientes. Vale a pena você ligar agora para o WhatsApp que está na sua tela e garantir as super ofertas que nós preparamos para você aqui no Quintina Automóveis. Olha só a primeira! Eu tenho para você, aqui no Quintina Automóveis, esta Saveiro Rubble é uma 2018, ela é completaça impecável por R$ 36.900, apenas R$ 36.900. Agora, olha só esta Spin LTZ, capacidade para sete lugares, é o carro para a família. É a Bailique que vai com ela também. O ano dela é 2018, ela é completaça bem calçada de pneus de R$ 53.900 por R$ 47.900, apenas R$ 47.900. Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui tem parcelamento. Quer financiar 100%? Aqui financia para você, para fechar. Nós preparamos para você este Toyota Etios, ele é completão, motor 1.3, é o modelo X 2014, por apenas R$ 31.900. Eu disse R$ 31.900, é mandar mensagem agora para o WhatsApp da tela e garantir estas e muitas outras ofertas aqui do Pátio da Loja, que hoje está de plantão, atendendo pelo telefone também. Isso aí, Fábio, nós vamos estar das 9 até as 20 horas e lembrando, comprando o seu carro aqui na Quintina Automóveis, você vai ganhar transferência ou tanque cheio e um vale-compras para gastar ainda no final do ano, olha que maravilha. Vale a pena, vem para cá, vem para a Quintina Automóveis, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você. E aí